A luz pela graça de Deus revelada em Jesus Pela fé no seu sonho, vamos além do véu Pode brilhar de vida a luz Este é o príncipe fundamento da igreja A fé, somente a fé Por visível nós já temos Pela fé chegaremos A pátria celestial pela fé Pela fé entendemos os mistérios de Deus Escutamos sua voz Pela fé a palavra se revela agora Pela fé é somente a fé Este é o príncipe fundamento da igreja A fé é somente a fé Por visível nós já temos Pela fé chegaremos A pátria celestial pela fé E visível nós já temos Pela fé chegaremos A pátria celestial pela fé A pátria celestial pela fé